Nesse momento, gostaria de dar início a esta audiência pública, dando boas-vindas aos representantes do Sindicato Municipal, também aos sindicatos professores, também à nossa Prefeitura Municipal e também à nossa assessoria jurídica. E aí eu vou pedir que, vou convidar, primeiro registrar a presença do Renato Costa, Sindicato Municipal, o Rodrigo, representando aqui, nesse momento, o Coronel Vargas, que é o relator desse projeto e que está em viagem em Porto Alegre, a Vera Simon de Monte, do nosso Sindicato dos Professores Santa Maria, a Mariana Fontana e também o Marco Antônio, que é o nosso secretário de Gestão do Município, e a Sandra Copetti, que também é do Sindicato dos Municipais. Então, vou ler a respeito da audiência, que diz o seguinte. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão Especial para tratar do projeto de lei complementar 8879-2019, convida para audiência pública, no plenário da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, para discutir a alteração do capítulo e do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3341, de 30 de agosto de 1991, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico dos servidores públicos e municipais, que será realizada em 5 de junho de 2019, quarta-feira, às 10h30. Vereadora Maria Aparecida Brizola, presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, Santa Maria Trindemay de 2019. E também aproveitar e registrar a presença do vereador César Guém, líder do governo nesta casa. Eu convidaria o Marco Mascarenhas e o nosso assessor jurídico, e o vereador César Guém, se quiserem compor junto à mesa, até para os questionamentos que, porventura, ocorreram durante esta audiência pública. também registrar o gabinete do vereador Valdir Oliveira, o qual ele está em diligência para chegar a esta casa. Eles tinham assumido um compromisso antes de ocorrer a determinação da audiência. Eu vou ler aqui inicialmente a lei, depois vou abrir espaço para os pronunciamentos. Então, o que diz a lei? Altera o capítulo do parágrafo primeiro, artigo 3º, lei municipal 3341, 30 de agosto de 1991, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico dos servidores públicos municipais e das outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os concursos públicos realizados pelo município poderão prever, prova teórica e ou prática e ou de títulos, esta última de caráter classificatório com valores correspondentes, se teórica e prática 65% e 35% respectivamente, para cada prova, se teórica e títulos 75% e respectivamente, para cada prova, e se teórica e prática a títulos de 40, 35% e 25% respectivamente, para cada prova, do total de pontos estabelecidos para o concurso. Parágrafo primeiro. Os concursos para o magistério municipal deverão prever provas teóricas e de títulos, esta de caráter classificatório com valores correspondentes a 75% e 25% respectivamente, do total de pontos estabelecidos para o concurso. Artigo 2º. Revogue-se à Lei Complementar 057, de 24 de março de 2008, e esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Aqui está a justificativa do senhor prefeito, e também encontra-se aqui o parecer jurídico da Câmara Municipal de Vereadores pela normal tramitação do projeto. Então, nesse momento, nós abrimos espaço para os sindicatos e também outros que queiram se manifestar a respeito. E solicito tanto ao secretário de gestão, como também ao procurador, para nos auxiliar no caso de alguma dúvida surgir durante essa audiência pública. Bom dia a todos. O meu nome é Renato Costa, sou representante do sindicato dos municipais. Eu só gostaria que a mesa esclarecesse para nós. Nós não temos dúvida com relação ao projeto. Nós já havíamos discutido isso. Mas só para transparecer, tanto para os servidores quanto para a comunidade de Santa Maria, o porquê que foi necessário fazer essa adequação. Porque, no meu entendimento, nada mais é do que uma adequação à lei. Porque, no momento em que ela foi criada, não ficou muito bem específico com relação aos critérios de seleção para alguns cargos. Principalmente quando fala em fazer prova teórica e prática. Em algumas situações se tem o entendimento que todos os cargos do município seria necessário fazer prova teórica e prática. E a gente entende que algumas situações de alguns cargos são particulares e que não há necessidade de fazer, por exemplo, uma prova prática. Seria suficientemente se fazer uma prova teórica para a seleção e uma prova de títulos para a classificação. Então, o nosso entendimento é esse. Nós não temos nenhum questionamento com relação à alteração. Mas a gente gostaria que tivesse uma explicação até para deixar mais transparente o processo para os servidores e para a comunidade de Santa Maria. Muito obrigado. Talvez, pela justificativa do senhor prefeito, já possamos delinear uma parte. Diz o seguinte, o presente projeto de lei complementar se justifica pelo fato que o Tribunal de Justiça do Estado declarou inconstitucional o capítulo do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal 3341, de 30 de agosto de 1991. Dessa forma, considerando tal apontamento e reconhecendo a prevalência e a aplicabilidade ao município da limitação contra o parágrafo 2º do artigo 20 da Constituição do Estado, no tocante à pontuação máxima para a prova de títulos nos concursos públicos, assim como o que prevê o que prevê o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o referido projeto prevê a alteração da lei para que esse poder possa proceder os trâmites dos concursos públicos a serem realizados para preencher os cargos públicos vagos. Na certeza de contarmos com a compreensão dos nobres edis, Jorge possubou um prefeito municipal. Não sei se gostaria do secretário de gestão complementar. Bom dia a todos. Então, saudar, primeiramente, o vereador Maneco, membro dessa comissão especial que está analisando esse projeto de lei que altera o regime jurídico dos servidores públicos municipais, saudar os representantes dos sindicatos e demais pessoas presentes aqui que representam também o público de uma forma geral. Esse projeto de lei é importante colocar que não é uma novidade, na verdade. Nós já temos essa situação, do ponto de vista legal, já estabelecida no município há um certo tempo. Nós tivemos lá, em 2004, uma ação direta da inconstitucionalidade e essa ação direta da inconstitucionalidade ela arguiu justamente a questão da compatibilidade com a Constituição Estadual, onde, na nossa lei municipal, ele trazia ali uma obrigação, na verdade, ele traz até hoje, na verdade, a obrigação com relação ao termo de deverão prever provas. Então, na verdade, isso foi objeto de questionamento no órgão judicial, no Tribunal de Justiça, e, acerca desse questionamento, foi declarado em constitucionalidade devendo que o município, desde lá até então, deveria fazer a alteração da lei. Então, em razão disso, nós estamos propondo, na verdade, a alteração da lei, com vistas ao concurso público, e nós estamos efetuando os procedimentos. Então, nós queremos evitar qualquer problema, queremos resguardar o concurso público para que ele tenha toda a segurança jurídica para poder correr dentro das normas válidas sem problema algum. Então, no que se refere à questão legal, basicamente, a alteração que foi feita, o deverão que hoje existe ali no capte do artigo 3º, ele, tanto na Lei 33.41.91, quanto na Lei Complementar 57.2008, que fez a alteração em relação a esse dispositivo legal, contém na atual redação o deverão. Então, em razão disso, está sendo alterado. Na nova redação, se forem observar o que foi proposto, o que foi proposto aqui, então, aqui ele trouxe que os concursos públicos realizados pelo município poderão prever. Então, isso, claro, e de forma objetiva, que foi também apontado pelo Tribunal de Justiça à época, tem o objetivo de trazer uma maior abrangência para o concurso público, não tendo uma limitação, porque, obviamente, o concurso público se presta para isso, ele não pode ter uma limitação no certame. Então, com vistas a essa questão de legalidade, nós estamos propondo essa adequação legal para que ele possa prever. E, além disso, claro, ele traz ali a questão das provas teóricas e ou práticas e ou de títulos, tendo em vista as particularidades de alguns cargos e algumas situações que têm que ser vistas no caso específico. Então, a regra atual trazia uma série de problemas, que, inclusive, no último concurso, ela foi objeto no questionamento acerca disso. Então, com o objetivo de resguardar a administração pública e trazer segurança jurídica para o certame, é por isso, vereador, que está sendo, então, proposta essa alteração na lei. Então, seria isso, as considerações iniciais, e eu permaneço à disposição para maiores perguntas e questionamentos. Não tem dúvidas. Continuem aberto à discussão. Ao Renato... Está bem. A nossa procuradoria jurídica já deu o parecer favorável, não sei se quer fazer alguma consideração. Bom dia a todos. O senhor Renato, a dona Vera, todos os representantes aqui, é o público que acompanha a audiência pública. Só importante fazer uma referência. Enquanto procuradoria, a gente analisa os aspectos formais, não opina em relação ao percentual em si, e todas essas questões mais de mérito. Mas só é importante fazer uma referência à Constituição Federal, no inciso 2 do artigo 37, que justamente o município faz uma adequação que fica apropriada em relação até à própria terminologia, nomenclatura, que torna uma obrigatoriedade, enquanto o poderá te dar mais uma discricionalidade, uma faculdade. Desculpe. E essa alteração visa tornar obrigatório. Então, o inciso 2 do artigo 37, até para a gente tornar algo mais formal e legal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, que é o que a gente está tratando aqui. De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvar as nomeações para cargo e comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E o capo do artigo 37, ele fala sobre a administração pública, direta e indireta, sobre aqueles princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e trata sobre isso. Então, deixar só, enquanto procuradoria, a nossa opinião foi pela norma de tramitação justamente por isso, pelo aspecto formal, aspecto material, ou seja, está adequado o jeito que veio do executivo, e, na nossa opinião, claro que respeitando, como é uma opinião respeita, o parecer terminativo dessa comissão especial, mas a nossa opinião está apta a ser discutido e votado em plenário. Só para deixar registrado isso, vereadores. Ótimo. O nosso líder do governo está satisfeito. Então, pergunto mais uma vez se há necessidade de nós, alguém gostaria de fazer alguma manifestação, até porque é uma audiência pública, para deixar registrado a respeito desse projeto de lei. Como é projeto de lei complementar, ele tem que ter uma audiência pública, o rito é diferente. Então, o nosso plenário, ele escolhe três vereadores, e é este vereador, o vereador Valdir Oliveira, e o vereador Coronel Vargas, como já justifiquei a ausência de ambos, nós estamos aqui hoje representando também, a partir desse momento, ele é feita a relatoria do projeto, e também agradecer a nossa secretária, que abre isto, 15 dias, então, é regimental, então, deixar registrado que, nesse momento, abrimos 15 dias para a emenda, se assim entender, tanto os dois sindicatos, que são os representantes e que têm importância nesse projeto. Alguma dúvida a mais? Então, não mais existindo dúvidas, nós encerramos essa audiência pública, agradecendo a presença de todos vocês, e desejando também um bom dia a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto